Ainda não sei o que houve comigo, era que foi extinto, ou foi pro impulso, será que ela estaria viva se eu não tivesse presente naquela hora? Ah! E aí, cara? Quem é você? O que faz aqui? Sou eu, seu reverso. Mas como eu posso ter uma pessoa igual a mim? Hamilton, o que tá acontecendo? Bem, então, se esconde senão ferrou. É, mas... Você tá bem, cara? É, eu tô sim, não se preocupe. Ah, ok. Você pode me ver, animal? Respondendo sua pergunta, eu sou meio que tipo um fantasma no seu corpo, eu posso controlar você. Se você permitir, ou na hora que precisar. Então, eu tenho dupla personalidade, ou normal, e um reverso. Bem, isso parece mais uma história de filme. Então, é você que ergueu aquele negócio vermelho pra salvar a vida? Aquele negócio vermelho, em outras palavras, é minha mão. Sim, o e eu. Caralho, aí borracha, mano. Ok, né? Mas não pense muito em dupla personalidade. Viva sua vida e me chame, pois... Sei lá. Vou estar sempre presente na sua mente, viu? Ok, né? Oi, gente. Ah, oi. Tudo bem com vocês? É claro, está tudo... Olha quem chegou, a princesinha dramática. Meu Deus, vai começar a provocação. Deixa a gente impar e não fizemos nada pra você nos tratar assim. Hum, é boca, essa metidinha mimada. Ninguém te chamou na conversa. Ei, não fale assim da minha irmã. Quem você pensa que é? Ela merece mais respeito do que você, que fica sombando dos outros. Hum, toma. Sua. Sua idiota. Sou igual a você. Sua peste. Amei, senhor. Você quer briga, né? Então é briga que você vai ter. Lixa creva. Ainda não acabou. Valeu, gente. De nada. Não sei por que a Nala é amiga dela. Sinto pena por ela. Eu também. Ela não merece uma amiga assim. Pois é. Ih, espera. É, Lota. O que você está fazendo aqui? Eu esqueci de perguntar se você é vida ou chegado bem em casa. Eu fiquei bem, sim. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Vi. Vi. O que foi? Você está meio vermelha. Pois bem. Eu vou indo. Só queria saber se você estava bem. Ah, ela está ótima. Está bom vocês dois. Tchau, Helton. Até. Agora vamos, Vitor. Está bom. Tchau, Helton. Tchau, Helton. Tchau, Helton. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma